É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. É, pô, filmar é mole, eu quero ouvir ele fazer. O funk na gravação, todo mundo foi contra. Naquele ano, o funk estava sendo muito criticado pelas violências que existiam. Eu estou aqui, estrando no meio da bateria, para bater o papo com o mestre Jorjão. Mestre, que história é essa que vai ter uma parada funk no meio da... Inovação, né? Eu acho que a bateria vai ser orante, tem que inovar. Então vamos meter o funk. O Bateria! O Mestre Jorjão! O Bateria, o balanço da mulata, a expressão de alegria. E ela vem, ela vem a viradora e... Meu amor é Big Bang, mas agora eu nunca vi. O Big Jay! Esse é o Bateria, lá vem a viradora e... Fala do som. Alô. Oi, já estou indo para cá já. Hã? Está o carro atrás, fica a bunda para o alto aqui. O policia estava sem frica, estourou o burrinho da roda de trás. Vamos descer, quando chegar eu vou pegar a noite toda e vou acabar com isso hoje. Porque só está faltando isso aí e as plumas, os esprenderão, né? Os plumados. Olha lá. Está foda. Está foda hoje. Pelo. Como é que está aí? Estou cansado da pampa. Andando que nem um condenado. Estamos já desde sexta-feira, semana passada sem ir em casa, dormindo direto. De pão direto na casa, sem dormir. A fogo. Foi de cinco lugares ainda. Deus se quer. Vou o São Gonçalo, vou tirar dentro do São Gonçalo. Ali para o Santos e o Itarói. Vou para o Barracão da Viradora, o Barracão da Mocidade, o Guadureira, a Cascadão. Eu tô fodido. Só olha aqui, ó. Vamos lá, Guadureira. É o carnaval de amanhã, já desfilando. Na abertura do carnaval de 99, 99, na Marquês, Sapucaí, a partir das 8 da noite. Tropical meio dia e 20. Lá vem a bateria da mocidade independente Não existe mais quente, não existe mais quente É o festival do povo, é a alegria da cidade Salve a mocidade, salve a mocidade Salve a mocidade, salve a mocidade O mestre Andersep dizia Ninguém segura essa bateria Padre Miguel é a capital Da escola de samba que bate melhor no carnaval Tá bom, xoxão É o homem que roubava a bateria da mocidade Tá lindo ele Lê, em casa era o seguinte Ia nascendo, meu pai batava no colo e levava pro samba Tanto é que a família toda tinha uma época de carnaval A casa era fechada, que todo mundo ia ser pra pra desfilar Minha mãe foi o primeiro destaque da mocidade Meu pai foi o segundo presidente da escola Então, a gente somos três irmãos E meu pai trabalhava sozinho pra sustentar os três Aquela porrada de criolinho Quando chegava no dia do pagamento Pessoal tinha um homem que tinha tomado boi Todo mundo tomava banho Que a minha mãe tinha pra receber Vem com os embrulhos Aí quando todo mundo na janela O meu irmão proibirava um negócio num show lá Tinha passista, tinha cantor Cantão fazia um troço Tinha costina, tinha pau que caramba Quando o homem falava que se fosse solto Chegou o papai A criolada descia pra pegar os embrulhos Pegava o embrulho Chegava dentro de cá Cabia o embrulho Cavava com tudo uma vez só Cabou Aí depois do outro dia Tão mais um meio Vai esperar a minha mãe Ai, é mó parada E praticamente tinha show em tudo O Jorge foi casado com uma outra pessoa E eu também Eu fui criada praticamente na casa dele Quando eu comecei a gostar do Jorge Eu tinha de oito pra nove anos Eu sonhava em me casar com ele Eu ia pra uma cidade Pequenininha Tinha ensaio na tarde, no domingo Que eu ficava assim babando Aí eu imaginava Eu ia pra casa dormir assim Sonhava Eu entrando na igreja com ele Sabe Ele abraçado comigo Eu vivia a minha vida Em função desse amor Ele passava por mim e dizia assim Minha bonequinha Quando você crescer Eu vou casar com você Um belo dia Eu vi ele com uma namorada Que depois eu vim saber Que era a noiva dele Eu arrumei um namorado Aí me entreguei Foi onde eu tive a minha filha Eu fui mãe aos dez anos Um olhava assim pro outro Era aquela coisa assim Mas ele nunca me faltou com respeito Nunca me namorou Nunca me deu uma cantada Nada Nada Aconteceu Aí eu mandei ele um belo dia Foi na minha casa Pediu pra eu fazer o cabelo dela E a gente conversando De primeiro amor E tal Não sei o que Já tínhamos passado vinte anos Falei A paixão da minha vida Sempre foi ter irmão Ela falou O que Jô? Aí contei e tal Ela falou pra mim E Jô se tá se separando E o dia 23 de dezembro Amanhã Quando der meia noite Eu vou trazer ele aqui na tua casa Eu falei É ruim Não vai vir mesmo Parece um troço Quando deu 15 de meia noite Não foi Tô escutando a campainha Aí mandei ele Ele gritou Pode abrir a porta Porque eu sei que você tá aí dentro Aí abri Só trouxe um presente pra você Era ele Entrou no seu mestre O carnaval hoje em dia O pessoal fala assim O carnaval é do povo Olha o carnaval é do povo O carnaval é do povo O carnaval é do povo O povo pode desfilar Hoje o povo não desfila O povo não tem 450 mil reais 350 mil reais Para pagar uma fantasia O povo não tem um dinheiro Para comprar um ingresso E volta de ingresso Lá os tubos O povo não tiver televisão Em casa Para ficar vendo mulher pelada Porque a televisão em casa Não mostra desfile Mostra mulher pelada Artista na televisão Porque o verdadeiro O povo do carnaval Não aparece na televisão Mas infelizmente A gente pediu uma reunião Para se conversar isso A gente nem é ouvido Então a gente vai Acompanhando a barca Porque eu não vou Não vou nadar contra a mareca Não sou maluco E aí E aí O que é isso, porra? O que é isso? 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 O que é isso?